Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós Para a honra e a glória do Senhor, estamos iniciando o café da manhã com Deus O tema de hoje é esperança sempre Leitura bíblica 2 Coríntios 1, versículos 8 a 11 E o versículo para a leitura no dia de hoje está em 2 Coríntios 1, versículo 10 A palavra diz Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Meu irmão, minha irmã, antes de darmos continuidade Peço que nos ajude com a divulgação deste trabalho rapidinho Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações Agora todo mundo lá embaixo Dá um clique aí no like, é gratuito, é benção pura Preste atenção Como é difícil manter a esperança em determinados momentos Na leitura bíblica indicada, o apóstolo Paulo menciona uma ocasião dessas em sua vida Estaria se referindo ao tumulto ocorrido em Éfeso Quando seus colegas de trabalho foram arrastados por uma multidão enfurecida O relato bíblico não detalha Além disso, sabe-se também de outras situações em que ele correu risco iminente de morte O que aprendemos com a experiência de Paulo? Que os filhos de Deus não morrem na véspera O salmista diz Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Salmos 139, versículo 16 Quem confia no Senhor pode contar em todo o tempo e circunstância Com seu sábio cuidado e proteção Foi o que aconteceu com Paulo Ele achava que sua hora havia chegado No entanto, Deus tinha outros planos E agiu para libertá-lo da morte O mesmo aconteceu com o apóstolo Pedro Aprisionado por Herodes Atos 12 O rei já tinha colocado um fim na vida de Tiago E provavelmente desejava encerrar também o trabalho de Pedro dessa forma Logo após a Páscoa Mas não era o que Deus queria Assim livrou o seu servo por meio de um milagre Mas a leitura bíblica nos dá uma razão ainda mais forte Para manter a esperança sempre viva Mesmo quando o momento da morte chegar Ela ainda assim não representará o fim de tudo para o Filho de Deus Pois ele confia em um Senhor Que ressuscita os mortos Quem anda com Deus aqui Tem vida eterna garantida ao lado do Pai Depois da sua morte física É por isso que Paulo diz que Se vivemos, vivemos para o Senhor E se morrermos, morremos para o Senhor Assim Quer vivamos, quer morramos Pertencemos ao Senhor Romanos 14, versículo 8 Vamos falar com Deus Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia Muito obrigado por estar conosco diariamente Estamos aqui pelo milagre da vida Contemplando o amanhecer, o respirar Muito obrigado por abençoares as nossas famílias Nossos amigos, parentes queridos E a cada um agora que está ouvindo esta mensagem Através do Youtube Através do WhatsApp Qualquer que seja a plataforma Está sendo abençoado pelo seu milagre, Pai Diariamente Pai, no dia de hoje pedimos que fortaleça a esperança em nosso interior Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis Ainda que os nossos olhos humanos não vejam a visão espiritual Nos fortaleça, Pai, para o tempo da adversidade Incluímos em nossas orações matinais Todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras Da saúde, do relacionamento Com a família, com os filhos Incluímos em nossas súplicas Por aqueles que estão fazendo tratamentos oncológicos Por aqueles que estão fazendo radioquimioterapia Por aqueles que estão fazendo tratamentos com psicólogos, psiquiatras Oramos também por aqueles que estão agora Tratando as questões judiciais Incluímos em nossas súplicas Por aqueles que estão nos presídios Asilos, moradores de rua, animais abandonados Incluímos em nossas súplicas A proteção pelos agentes Da segurança pública Da saúde Da limpeza Incluímos também, Pai E não nos cansamos de orar por aqueles que estão trabalhando agora Por meio de transporte Taxa Transporte alternativo Metroviários, ferroviários Senhor, faça o milagre acontecer no dia de hoje Fortaleça mais uma vez a nossa esperança Retire de nós todo o pensamento egoísta Pensamentos de morte Pensamentos de abandono Pedimos que fortaleça a nossa esperança Neste momento caótico que estamos vivendo Abra os nossos olhos Pai, não permita que venhamos a desistir Fortaleça a nossa vida A nossa família Os nossos filhos Mais uma vez é assim Eu glorifico o sangue de Jesus Porque ele tem nos sustentado Garantido o maná Protegendo nossas vidas Muito obrigado por tudo, Pai Em nome de Jesus Eu oro e agradeço Para todos Sempre amém E graças a Deus Graças a Deus E finalizo com esta mensagem Para o cristão A esperança de estar seguro em Deus É mais que mera expectativa É certeza inabalável e eterna Não hesite Compartilhe esta mensagem Deixe seu like O seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Recomendo e compartilhe Que Deus Nos abençoe